Fala pessoal, hoje eu vou apresentar para vocês um terreno 12x30 que nós estamos construindo uma casa, já está aqui ó, e uma área gourmet com piscina. Nós já temos um vídeo dessa casa aqui no canal, foi a gente marcando essa obra e eu vou mostrar a vocês a ideia que a gente teve para aproveitar o máximo do terreno. Então a casa ficou nos fundos e a parte gourmet, piscina na frente. Deixa eu virar aqui a câmera que eu vou mostrar a vocês. Bom pessoal, como eu falei a vocês, o terreno tem 12 de frente ó, nós já estamos fazendo a murada por 30. Então aqui os meninos já deixaram o ponto das arandelas, da murada, aqui também já estão fazendo capiaço e o que eu quero chamar a atenção é a altura da viga baldrama desse murado. Então nós deixamos ela com 60, porque o meio fio, né, ele está bem abaixo e essa rua não é calçada. Então para vocês perceberem, como essa rua não é calçada, a gente entrou em contato com a prefeitura, eles falaram que o calçamento vai passar em breve, porém vai passar 40 cm mais alto, 40 cm mais alto que o meu fio. Então a gente puxou o nível para cá e assim ó, colocamos a viga baldrama desse muro com 60, ok? Então assim que a gente entra ó, então assim que a gente entra nesse terreno, como eu falei, ele é 30 de comprimento por 12, eu quero chamar a atenção dessa casa ó. Então a casa nós usamos 10, deixando um recuo direito e um recuo esquerdo de 1 metro. Então deixa eu vir aqui ó, então aqui pessoal, a gente deixou 1 metro, 1 metro, como eu falei, e também com relação ao comprimento da casa, a gente só usou 12, beleza? Então só recapitulando, essa casa aqui ó, que eu vou estar mostrando ela dentro em outro vídeo, nós usamos 12 de comprimento. Então 1 metro, aqui ó, essa passarela, tipo essa varandinha, ficou com 1 metro, 12 metros de casa e mais 1 metro de recuo traseiro, beleza? Então aqui a gente sobra, né? A gente ficou com 16 metros para piscina, área gourmet e garagem. Com relação ao nível, vocês perceberam que o nível ficou com 1 metro e 20, não é isso? Então já tem um vídeo aqui no canal explicando esse nível, que a gente saiu com 0 lá ó, para a casa não ficar aterrada, então aqui deu esse nível com 1 metro e 20. não é problema, porque a gente vai colocar uma varandinha, fazer os batens iluminados aqui e vai ficar bem legal, beleza? Então deixa eu vir aqui para esse lado ó, então assim que eu venho para esse lado, para o lado esquerdo, aqui vocês percebem também, né? Como eu já falei, 1 metro de recuo e ficou bem legal ó, então a gente deu para aproveitar ao máximo. Essa parte da frente do terreno ficou com 16 metros livres. As duas suíças em cima vai ficar com ovexas para a área gourmet, para a piscina e aqui também. E ficou uma casa bem moderna, beleza? Então é isso ó, sensação ovexas. Então é isso, o momento aqui termina no muro, falta a lajezinha ali, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, né? E qualquer coisa pessoal, curta e comente. E o vídeo da casa, vou mostrar semana que vem, beleza?